Já começou? Sim Ai, então... Ai, começa a tinuca Oi! Oi, eu sou a Sarah. Hoje a gente vai fazer o desafio da... Glutonita Glutonita E a gente vai começar primeiro com essa daqui Que é o coração de jumbi Essa aqui é gostinha É boa? Não é ardida? Não é ardida? Só uma comecinha É ácido Saiu ácido agora, Sarah? Agora a gente vai comer a Glutonita de cabeça de amor Mordeu? Isso aqui parece uma bola Mais minha bola Mordeu? Não é? Não é? Não é nem voar assim não A cara doa? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ai, cara! Agora parece que esse aqui dentado ardente É ácido picante e tem um ingrediente que é limita-vamilha. Eu vou pedir uma substição e a mamãe vai fazer por isso. Vamos lá, os dois colocam na mesma hora, hein? Calma. Olha isso, olha que parece uma rocha. Pode ela ver. É ruim. Um, dois, três, já! Põe a boca. Põe a boca. Morde primeiro. Eu não vou morde primeiro, não. Vai! Gente, isso já foi! Ai, preto! E aí, o que acharam? Gente, é horrível! Parece que tá comendo pimenta! Horrível! Tá muito ruim! O que a gente não faz pelo neto? Não dá! Não dá? Não! Horrível! E aí a gente encerra? Isso! Tchau! Tchau! E aí, tchau! Tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!